Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Ahora Included na nossa mini base, já em ritmo de finalização. Eu parei aqui nessa parte aqui, eu já quero começar daqui já sem muita falação aqui nesse episódio. Deixa eu ver se eu tenho algum... Ainda tenho um pouco de super-resfriador, eu preciso jogar um pouco aqui, mas antes eu preciso de água aqui dentro pra começar... Ah, meu Deus do céu, esse dióxido de carbono aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Vou primeiro puxar uma água pra cá. O que eu faço aqui? Deixa eu ver. Tem uma água fácil aqui. Eu não tenho água fácil em lugar nenhum aqui. Se eu jogar com a garrafa, eu vou perder tudo. Eu teria que fazer um airlock aqui pra... Fazer isso aqui, ó. Um aqui e um aqui. Assim. E assim. Aí eu consigo jogar com garrafa lá dentro. Pronto, resolvido. Vai, 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 vai. Vamos que esse negócio tá começando a esquentar. Vaseador aqui. Vaseador aqui. Temperatura seiscentos e pouco. Trezentos e pouco aqui. Eu acho que... Deixa eu só colocar o... Mais um em cada. É... Vai ter que ser água normal, né? Porque eu já tenho ali a garrafinha já pronta. Vai, começa a trazer já. Que aí depois eu me viro com o vapor. De baralto engarrafar. Aqui também. E o foguete... Tá chegando. Por isso que avisou. Vamos lá. É que eu não tô com medo de jogar a nafta aqui e ela virar gás ácido. Mas não vai acontecer nada também, né? Se isso acontecer, não vai me prejudicar em nada. Vamos ver. Aí, isso vai dar uma baixada boa na temperatura aqui dentro. E aí depois eu consigo... Chega de nafta. E agora a nafta aqui. O que aconteceu aqui? Isso é água? What? Como é que isso aqui virou água? Ah, o vapor entrou aqui e aqui tá gelado, né? É verdade. Gelado não. Frio. Gelado é... Pouco demais, né? Beleza. Desmonto aqui. Na verdade, só abaixo pra prioridade 1. Agora que desmontou, desmonta tudo. Vai. Começou. Vamos lá. Isso aqui vem aqui. Eu preciso agora aqui de uma... Turbina. Eu vou deixar esse dióxido de carbono aqui dentro. Ele não vai me atrapalhar, não. Não vai me atrapalhar nada, pra falar a verdade. Meter logo a turbinona de termita, porque eu tô rico. Ah, vou deixar perder essa energia mesmo. Não tô nem aí. Lembrando que eu vou fechar aqui e vou tirar essa parte, né? Vou montar. Isso aqui é só pra... Fazer o troço começar a funcionar. O vapor sempre vai tá na parte de cima. Quanto de vapor tem aqui? Ah, tá ótimo. Já tem 200 quilos já. Aqui pode desmontar. Aqui tem quanto? Tem pouco menos aqui em cima. Tá vendo? As coisas vão se ajeitando. Não precisa... Pra ter pressa. Se eu colocar esse bloco aqui agora... Qual que é o problema? Deixa eu jogar só um pouquinho de super resfriador aqui, senão ele não consegue resfriar essa parte. Temperatura aqui tá subindo devagar, mas tá subindo. Já tá 100 graus já o super resfriador aqui dentro. Tá tretando com o metano lá dentro, ó. Uma hora vai explodir essa bomba aí de metano. Vamos lá. Eu consigo desconstruir isso aqui? Se conseguir, GG. Consegui. Acabou. Vai de cerâmica. Vai. Tá, se eu isolar isso aqui, acho que tá na hora de isolar já, né? Acho que já deu já, pra brincar. É, vou fazer com dois. Mandei trazer pra cá o super resfriador. Chega. Super resfriador. Vai, uma garrafinha só. Chega. Você vem pra cá. Aqui já era, né? Tudo isso aqui congela aqui dentro. Tá, agora tá isolado. Agora não tem mais como, né, mano? Demora essa aí, pra conduzir essa... Essa água. 55. Olha, não baixa a temperatura aqui. Esquecido, esse pequeno detalhe. Bom. Aqui eu vou isolar, mas eu queria tirar primeiro esse super resfriador daqui de dentro. Não quero deixar esse material aqui perdido. O que é que eu faço? Vou ter que jogar em algum lugar. Onde eu jogo isso? Onde eu jogo isso, super resfriador? Faz pra cá, vai. Depois eu... É, o problema é... Eu não quero saber? Deixa lá. Deixa lá que... Essa bagaça eu tô trazendo infinito mesmo. Só... Fecha aí, finge que ninguém viu. Vamos pra 19 graus já. Olha isso. Olha a condutividade dessa bagaça. Tá, não acredito que essa bomba vai quebrar. 77.7, 0.6, 0.5, Olha a condutividade. Eita, mano. Vai quebrar. Vou ter que entrar aqui. Tem que chegar a 75. Calma aí, turbininha. Que você já vai resfriar já. Tô providenciando o frio aí pra você. Opa. Não, não é essa, é essa. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Vamos falar outra coisa, né? Vou manter o decoro. Também vou desconstruir e construir de novo, que é mais rápido. Pior que eu abri aqui, o negócio baixa de novo a temperatura, né? Vou secar essa água aqui. Seca essa água. Não vai esquentar de novo. Já esquentou. Pronto. Porra. Era tão fácil ter feito isso antes. Aqui já tá. Menos 35. Já, já. Isso aqui tudo vira líquido. Líquido. O que é isso que tá acontecendo aqui? Tá entrando gás errado aqui. Vapor. Peraí, eu tinha colocado pra tirar... Ai, caramba. Pressão. Vou colocar de novo o sweep aqui, porque senão... Droga. Eu tinha feito já o esqueminha aqui pra deletar esse vapor. Só que eu tirei o sweep daqui. A falta que ele fez. Ainda não nasceu nenhum ovinho de... De bolha barulhenta. E acabou todo o meu ferruge. Consegui gastar inteiro. Zero quilos. 200 toneladas de ferruge. Ok, vamos lá. Fase 1 completa. Essa bomba aqui, ela tá puxando nada, né? Ela tentou puxar alguma coisa aqui, mas não tem problema não. Esse aqui vai congelar depois. Tá no vácuo agora, mas depois vai congelar. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Só tá demorando um pouco mais nessa aqui, não sei porquê. 33. Menos 76, essa aqui. Bom, vamos lá. Embaixo, oxigênio. A rocha ígnea eu não tenho. Eu vou ter que passar... Até... Aqui. E daqui pra cá. E aqui em cima. Essas duas bombas ali. Na verdade, é essa altura aqui, né? E aqui. Uma ponte pra você, uma ponte pra você, uma ponte pra você, uma ponte pra você. Hum, 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 cadê? O certo era obsidiana, mas eu não tenho. Vai cerâmica. E aqui é incessante, né? Deveria ter colocado algum sensor lá dentro? Acho que não. Pode desmontar isso aqui. Dois, quatro, cinco. Com cinco módulos de pesquisa. Vai demorar um pouquinho pra sair esse oxidante líquido aqui, né? É ou a cerâmica. Mais importante é que tem duas camadas na parte fria. Isso é o mais importante no momento. Boa. Tanque de oxidante líquido. Por que que eu vou fazer isso aqui agora? Primeira coisa é ver como é que tá a temperatura daquele vapor aqui embaixo. 529 ainda tá alto. E aqui no meio? 570. Nossa, como demora pra baixar essa temperatura. Peraí que eu já vou resolver esse problema do elemento errado aí. Olha o tanto de vapor que tá entrando lá. Mas também tá de rosco esse negócio aqui derretei. Eu coloquei mais umas placas de termita aqui em volta aqui. Tá a 113 graus o vapor. Agora tá a menos 188. Mas já tem 1.383 quilos. E lá vem o foguete. Ó, e do cima identificou e o de baixo não. Isso aqui vira gás com 160 e... Menos 161.5. Menos 188.6. Caramba, ainda falta muito. Falta 20 graus ainda. 27 graus. Que demora. Acho que eu coloquei pouco resfriador. A massa do resfriador aqui deveria ser maior. Agora não adianta chorar, né? Agora deixa rolar aí. Tem de bom aqui pra nós. O sweep agora tem temperatura de sobreaquecimento, né? Mas acho que é só no próximo update. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, ó. Demora pra fechar? E vou colocar um sweep aqui pra limpar. Esse material. Aí, pronto. Desolvido o problema do vapor. Ele é deletado, tá? A quantidade é muito baixa. Voltou pra menos. 192. 193. Ah, meu Deus. Eu tenho muito metano. O que eu posso fazer aqui? Eu não tenho muito o que fazer. Eu acho que o mais inteligente aqui seria o quê? Vou colocar um braço ali dentro. E deixar o metano girando, né? Desmonto isso aqui. Coloca um braço aqui. Conecta isso aqui. Isso aqui vai sair, né? Beleza. Eu vou ter que tirar essa porta agora. Não vai ter jeito. A minha... O meu filtro vai ter que... Vai ter que se virar lá. Podia desligar isso aqui. Pelo menos agora, né? O que que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr o carregador. Aqui. Aqui termita. Trilho transportador. Acho que é isso, né? Acho que assim que funciona. Não é possível que não vai conseguir de 20 em 20 quilos. Vou colocar tudo aqui. Não, não pode ser tudo, não. Tem que ser exatamente. E a porta. Agora vai. Não é possível. Pode ir embora, foguetinho. Não tá embaçando aí, não. Vou ter aproveitado pra dar mais uma gotinha de... Agora já foi. Bora. Bora, bora. Dá-lê. Vão, meu filho. Dificuldade? Aí. Trancou. Trancou. Trancado. É... Minério consumível. Metano. Faltou ligar a bomba antes de fazer isso. Deixar no vácuo aqui primeiro. Esse gás vai entrar aqui no meu filtro. E vai ser expulso. Beleza. 5 quilos por bloco. Tá tranquilo. Acho que eu posso pôr pra girar já. Não vai me atrapalhar, não. É... Eu tenho filtro mesmo. Minério consumível. Metano. Acho que agora vai, hein. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Tá. Sério que tá passando... Mano, tá passando 20 quilos de metano aqui e... E o super resfriador a 107 graus não tá conseguindo... Fazer muita coisa. É, tá diminuindo mais rápido do que tava antes. Isso é inegável. É que agora ficou no vácuo também, né? É, agora tá bem mais rápido. Só que eu acho que eu tenho que pôr uma ponte aqui. Assim. E eu tenho que dar energia pra esse sweep aqui. É, eu tô levando esse regulito já pra lá pros carregadores lá, né? Pior que eles estão dentro da base. Ponte normal, meu filho. Que desespero é esse? Temperatura... Menos 187. É, tá bem mais rápido. Tá bem mais rápido. Vai aumentar essa transferência na hora que... Hum, faltou uma placa de condição térmica aqui dentro. E eu vou construir. Já mete logo duas, já que você vai entrar lá. Vai. Trancado, fecha e fecha. Tô vendo gás natural aí já, hein? Não, tô vendo demais. Esse meu filtrinho aqui vai ter que me salvar. Meu Deus, o que que eu prontei aqui? Só identifica vapor. Sai daí, sweep. É... Só gás natural e fecha. Não, é uma porta não. Porta negar. Aqui. Aqui. E aqui é... O gás natural fica fechado. Aqui. E aqui é... O gás natural fica fechado. E aqui é... E agora foi. Menos um, oito, dois. E aí... Agora tá tranquilo. Muita energia ali. Não pode deixar passar assim. E aqui... O que aconteceu? Que não chegou o oxigênio aqui. Faltou uma ponte. Tá vendo? Por que que eu não construí isso aqui, mano? Não tenho material. O que que eu tenho pra construir aqui? Tem que ser no granito? Nossa. Só vai. E aí já trazer o hidrogênio também, né? Quanto que eu me esqueço. O hidrogênio tá fácil. Facílimo. Pronto. Resolvido o problema do hidrogênio. Agora vamos fazer essa automação aqui pra carregar esse tanque. Preciso... Que esse... Cano... Nossa, tá horrível aqui com esse... Esse cano passando por aqui, mas... É o que tem pra hoje. Esse aqui é o macete. Desmontar. Vamos... Mano, eu tô... Tô em dúvida. Isso. Põe a ponte ao contrário, que aí fica bom mesmo. Aqui. E aqui. Aqui tem que ter um sensor de elemento. Que vai aqui. Eu preciso de uma... Memória alternada. Memória disparada, né? Eu não consigo me acostumar com o nome que colocaram. É assim. Só que o reset tem que ficar pra cima, né? Nossa, eu não consigo... Nossa! Pera aí. Sacanagem. O reset é aqui. Tá certo. É, o reset é em cima. Reset é em cima. E o outro eu coloco um sensor aqui de temperatura. Ou do quê? Temperatura. Ponte longa. Aqui é... Oxigênio. Mano, cadê meu oxigênio? Acho que as bombas estão desligadas. Claro. É óbvio. Ó, o hidrogênio. Eita, já tem hidrogênio líquido lá já. Será que o que faltou? Será que eu consigo... Entrar por aqui? Vou colocar nesse ponto aqui um sensor hídrico. Faltou um sensor hídrico aqui pra fechar essa porta. Assim. Construção inacessível. Construção inacessível. Tem que abrir. Tem que fazer a mesma coisa embaixo. Estrutura. Sensor hídrico. Aqui. Esqueci desse detalhezinho, né? E lá vai o foguete. Quer dizer, lá vem, né? Tá chegando. Tá chegando. É o que ele consegue construir. Então tá, né? Faz o que você quiser. Tá chegando. Fecha aqui. Meu Deus, hein? Deu certo aqui? Chegou mais, né? Menos 170. Deu certo. Perfeito. Acabou mais e ainda tá menos 170. Tá perfeito. E aqui não lançou por quê? Tá abastecendo o petróleo. Faltou fazer uma automaçãozinha aqui, né? Pra subir petróleo. Falei que ia fazer e não fiz. O petróleo já ia direto pro foguete. Ixi, ainda tava chegando o metano aqui. 7,2. Subiu 2 graus, mas beleza. Quer dizer, diminuiu 2 graus. Epa, tá diminuindo ainda. É um 7,4. Ok, quando a pressão aqui ficar acima de... Aqui cabe uma tonelada, né? 1,2,3. Então acima de 450 pode parar. Não, ao contrário. Aí, vamos ficar acima de 450. Isso, perfeito. E aqui em cima é um pouco diferente. Aqui é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Só que aqui eu tenho que colocar porque... São 3 tanques no máximo, né? Então dá 2,700. Seria 2 aqui embaixo, mais 700 aqui em cima. 2, 4, 6, 8. 200 aqui. Se tiver acima de 200, pode desligar. Que é o máximo entre uma viagem e outra. Pra não ficar fazendo muito combustível à toa. E eu tenho que mudar a temperatura. Aqui é menos 200. E aqui... Isso aqui é uma incógnita, né? Isso aqui, cada setup... Dá uma diferença. Menos 255, se eu não me engano. Perfeito. Aqui... Oxigênio líquido. Ou oxigênio, né? Vai estar escrito aqui, acho que é oxigênio. E pra começar a fazer isso aqui funcionar... Antes eu preciso definir qual é a quantidade. Deixa eu ver quais são os mapas que eu preciso pesquisar ainda. Opa! Já foi, já foi, já foi, já foi. Ok, 40 mil. Preciso chegar a 40 mil. Deixa eu ver aqui rapidamente. São 5... Abas de... Bias, né? De pesquisa. Com oxigênio líquido e petróleo... Vai dar 200... Não, peraí. 40 mil. 813. Caramba, é o limite. Pra ir 50 mil já não dá, né? É, pra ir 50 mil são dois tanques. 813. São 3 viagens. 813. 813. 813. E pra ligar isso aqui, toda vez que estiver acima... De 900. Abaixo pra ligar. Agora eu ponho acima. E aí o tique pra desligar vai ser automático aqui. Ele vai ligar de novo quando sair, depois vai desligar automático e o sistema volta ao normal. O importante é isso aqui, é entrar de 1 em 1 quilo aqui pra não zicar meu foguetinho. Ainda tá entrando congelado aqui também. Tá no menos 240 ainda aqui. Vai demorar um pouquinho pra isso aqui voltar ao normal. Mas tá ótimo. Tá no esquema. Se eu trocar pra hidrogênio, eu conseguir até quanto com um tanque só? Trocar o motor pra hidrogênio. Consigo ir... 60 mil eu consigo ir. 70 já não dá, falta 26 quilos. Eu consegui 60 mil com hidrogênio pra pesquisa. Com um tanque só. Teria que descer isso aqui mais um pouco pra colocar mais um tanque e continuar a pesquisa com hidrogênio. Ok, tá ótimo. Oxigênio e hidrogênio líquido já no esquema. As turbinas estão até paradas já. Perfeito. O outro lado aqui também, tô indo buscar a fuleira no tempo todo. Acredito que o dió... Que isso aqui já... Esteja pra... Menos 1,72. Subiu a temperatura. Baixou a temperatura de novo, né? Mas que agora é só esperar. O problema é que eu não tô entendendo. Esse super resfriador... É como se ele não estivesse fazendo nada aqui. Eu tô pensando seriamente em entrar aqui de novo e colocar mais super resfriador. Eu acho que é... Decisão mais inteligente a ser feita aqui, viu? Porque essa massa aqui tá muito pequena. 5 quilos tá... Tipo... É como se eu não estivesse fazendo nada. Então eu vou desconstruir isso aqui. Desconstruir isso aqui. Tira isso aqui também, logo. E vamos entrar lá. Libera pro povo. Ai, meu Deus. Tem que desconstruir isso aqui também. Droga. Não! Eu tô vendo o meu gás natural agora. Põe no automático aqui, por favor. Ai, que sacanagem, mano. Super resfriador. Vai, traz um garrafão aí. Vamos ver. Pra gente finalizar isso aqui. Obrigado. Pode alguém vir desmontar isso aqui. E construir tudo de novo. Logística. Você aqui. Você aqui. Acho que é só. Uma instante. Não mexi mais nada. Ok. Ok, né? Pronto. Pronto. Resolvido. Vamos ver. Pressão. Deixa eu ver quais são os gases que tem aqui dentro. Podia ter deixado um sensor de pressão aqui. Pra manter sempre uma atmosfera aqui dentro. Podia não. Vou deixar. Tem por que eu não fazer isso. Já entrei ali várias vezes. Eu tenho um filtro lá que não deixa passar a coisa errada. Passamos direito. Isso aqui vai ligar toda vez que a pressão estiver acima... de... 5kg. 5kg. Deixa abaixo só pra... Deixou a atmosfera aqui dentro. Caramba, agora que eu fui parar pra olhar isso aqui. Esse troço aqui, ele tem um calor específico de 2.191, mano. Um metano sólido. E tem uma condutividade térmica baixíssima. Por isso que tava essa demora toda. Ele tem um calor específico até que alto. É metade do calor específico da água. E a condutividade é praticamente um isolante esse troço aqui. Por isso que tá essa demora toda. Aí, explodiu uma bolha ali, ó. Começou. Então, enquanto tiver 5kg aqui, acima de 5kg, essa bomba vai ficar ligada. Agora é só uma questão de tempo pra tirar esse... Esse gás natural. Ó, ó o tanto já de gás natural. Deixa eu só carregar aqui. 53kg já. Beleza. Perfeito. Isso aqui volta quando, hein? Meu Deus, 45 ciclos pra voltar. Mas tá pronto. Tá dominado aqui o esquema aqui do gás natural. Acho que até acabou o metano. Ó, nem consegue mais sair o metano, ó. Vixi, deve tá entupido agora aqui de metano. Ó lá. 200 e... É gás natural agora, né? Derreteu tudo. 258kg de gás natural. Muito bom. Perfeito. O ideal aqui seria eu fazer o quê? Eu pôr uma ponte aqui. Eu quebraria isso aqui. E colocaria uma ponte de gás, né? De líquido, não. Uma ponte... Assim, será que dá certo? Eles conseguem construir essa ponte? Pode entrar, foguetinho. Aí. Beleza. Ele vai acumulando agora. E aí, esse vapor não fica me atrapalhando lá em cima no filtro. Tá ótimo. Pra mim, tá perfeito. Ok. Isso aqui eu já não vou mais usar mais nada disso aqui. Temperatura 579. A nafta... Cadê a nafta? Cadê a nafta? Cadê a nafta? Vixe Maria, eu tô cego. Tá bom. Eu uso essa nafta aqui. 538... 539 o ponto de ebulição. 579 ainda a temperatura aqui. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. É... Opa, o que aconteceu? Fertilização. Mano, bugou meu esquema aqui. Minério de cobre? O quê? Ah não, terra poluída. Minério de cobre é o que eu tô maluco. Tem alguma coisa além de... Terra poluída? Alga? Pera aí, por que que tem alga aqui? Então esse é o problema? Tem alga aqui, mano? Não é por isso que não tá... Vai embora, foguete. Não basta, não. Ah, que sacanagem. Ô, rapaz. Caramba, o negócio... Até agora não tava... Acho que esquentou, né? Putz, pior que eu vou perder esse gás natural. Por causa disso aqui, ó. Temperatura 1500 graus. O metano até chegou a entrar lá, mas... É... Aqui explodiu algumas bolhas, ó. E pior que não é pouco, não. Tem até que bastante. Ok, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.